Pessoal, deseadores de aves, estou aqui no galieiro de jantos, preparando a minha, uma delas aqui que está botando, eu ainda não sei qual, coincidência achei o ovo aqui no chão, o galieiro, agora estou. Reparei a minha ali, um latão bem, bastante capim, olha só, olha que maravilha de ovo, vale o tamanho, e uma gança, estou aqui bastante com o capim, dentro deste latão. E eu vou deixar aqui, os gols que ficam bem escondidinho, bastante protegido, está bem fofo, bastante capim, como eu disse. Sabe que maravilha, o ovo de gança. Olha só. Certamente ela vai voltar a botar mais, as crianças botam de junho, de julho a dezembro, aproximadamente uns 12, 11, 12 óbvios. Pra chocar, leva de 28 a 32 dias. E está aí, feito um ninho de gança. Ali o Derico e seus amigos, boa tarde gostosa aqui no sítio Recurso das Águas. Obrigado.